Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotério, bem vindos ao Projeto Tokusatsu Onde falamos de filmes ou produções de efeitos especiais e afins E hoje é novamente aquela lista de diferenças que eu amo fazer Não sei se a maioria gosta, tem hora que gosta, tem hora que não Sobre o Super Sentai e claro, a sua versão... Pra falar brasileira... A sua versão americana Que é nada mais nada menos que Power Rangers Mais precisamente vamos falar de Gekso Sentai Car Ranger Que foi a série que eu terminei, se eu não me engano, no mês passado E Power Rangers Turbo, que eu terminei semana passada Então, pegue o seu robô gigante, ou melhor, pegue o seu Megazord Que hoje tá começando 6 diferenças entre Gekso Sentai Car Ranger e Power Rangers Turbo No quadro Gatai E pra começar, eu já vou colocar como primeiro ponto isso aqui Porque eu não posso deixar ele esquecer Que é o agigantamento Sim! Diferente na maioria das séries, nós tivemos o Medusã Nós tivemos o Gyodai Nós temos os monstros que já chegam gigantes Nós temos os robôs gigantes dos vilões, como é o caso de Deca Ranger Nós temos a magia dos Orcs Mas aqui tá completamente diferente Enquanto na versão americana, a vilã Divatox fazia os seus alienígenas subordinados crescerem Jogando um míssil na cabeça deles Meu Deus, cara É... Que... Como é que ela descobriu isso? Eu não sei A versão japonesa, ela é um pouquinho mais de boa Por quê? Porque quando os Gorokis, que são os aliens dos Bozox Que é o grupo de arruaceiros Eu falo isso no meu review Quando eles estavam causando discórdia no espaço Eles não cresciam Mas quando chegaram na Terra Eu não lembro exatamente o que aconteceu no episódio Um deles comeu um doce de batata doce Comprado numa rotisseria ali do bairro que eles estavam mesmo E daí eles descobriram que aquilo causava uma reação incomum neles Alguns diminuíam Mas a maioria, porque senão não tinha série Simplesmente crescia Então eles tinham que sempre comprar um doce Pra fazer os monstros crescerem e lutar com Car Rangers E olha aqui, só uma quebra de expectativa que você não faz ideia Nós temos também o segundo ponto Que nós vamos falar dos mentores Porque enquanto na versão americana nós tínhamos o Zordon Que querendo ou não, ele já vinha da mitologia do Power Rangers Desde a primeira temporada Mas aqui ele passou o bastão para Dimitria Com simplesmente a ideia de que agora ele podia voltar pra Eltar E ficar com a família dele Depois de 60 mil, 6 mil anos 6 mil anos que falam no filme Sendo o mentor dos Power Rangers Simplesmente ele pode voltar pra casa Só para ser capturado por todos os vilões juntos Nós temos Dimitria Que é do planeta Inquéritos Tanto que de início foi estabelecido que ela só se comunicaria através de perguntas Não, planeta Inquéritos, não é Inquéritos não Ela só se comunicaria através de perguntas E já na versão japonesa Nós temos o fofo e chato ao mesmo tempo O Dapu Que é um jovem alienígena do planeta Hazard Que trouxe o poder das 5 constelações de carro para os Car Rangers Já que ele viu seu planeta ser destruído pelos aliens Polzok Só para dizer O Dapu, ele tem sim uma versão americana E ela foi introduzida no filme Turbo Power Rangers 2 Que é o alien Let It Go Só que Let It Go Ao invés de ser um jovem alienígena Ele era um sábio Já de uma idade mais avançada Apesar que a gente não sabe bem como que eles contam o tempo na raça do Let It Go Tanto que ele já era pai E ele chama a atenção dos vilões Porque ele tinha o poder de abrir Ele tinha a chave com o poder de abrir Diversas dimensões E Diva Tox queria trazer o demônio Malagor E o terceiro ponto Eu não posso deixar de citar Apesar que ele é meio ópio Que é o Ranger Azul Justin, na franquia Power Rangers Ele é o primeiro Ranger Mirim Se eu não me engano, o único Porque eu não lembro de mais algum Ranger Mirim Claro, teve aquele dia que os Mighty Morphins viraram crianças Mas ali eles foram transformados em crianças O personagem em si não eram crianças E assim não, ele é criança desde o início Tanto que ele é meio mascote ali Cuidado por todos os outros Rangers mais velhos Contudo, Super Sentai Ele já havia usado crianças para serem Rangers Se eu não me engano, o Ranger Dourado de Orange Que eu não lembro o nome dele Deixa aí nos comentários Ele era um garoto Assim como Kiba Ranger em Dairanger Também era uma criança É por isso que quando o Tommy se transformava na segunda temporada Em muitas cenas ele era, parecia menor Ou ele agia como se fosse extremamente elétrico Porque ele era uma criança Tudo em um Car Ranger O Ranger Azul, ele era sim um jovem adulto Só que, como diz, ele já era um adulto Ele fazia a projeção de carros ali para Pegasus Ele era tipo um designer de carros Ou projetista, é isso que se fala, né? Tanto que Justin, na versão americana Tinha que crescer para a cena japonesa se encaixar E agora, o quarto ponto Que são os vilões Eu gosto muito do visual dos vilões de Car Ranger Contudo, os vilões mais cartunizados Eu acho que não combinavam tanto assim com Power Rangers Turbo Que é uma série que, apesar de ser infantil Ela se leva um pouco mais a sério Só que o design ali do... Do covil dos vilões em Turbo Me chamou mais a atenção Porque tem realmente uma ideia de base do mal Os Bozox ficavam num bar E ali, de Vatox, ela tinha aquela ideia de nave maligna Lembrando até algumas bases de vilões de videogame Igual as bases antigas do Dr. Robotnik no Sonic Assim como os soldados rasos, os combatentes Que na versão americana nós tínhamos os Piranha Trons Que tinham um aspecto mais metálico de armadura Com base de Piranha E sim, eles viravam água quando eles eram derrotados Ou quando eles tinham que se teletransportar No filme, eles não usavam sempre aquele capacete de Piranha A roupa mesmo dos dublês Eles... Vamos ver, o rosto dos dublês Apareciam com uma maquiagem muito estranha E na versão japonesa nós temos os Whampers Que eram uns bichinhos bem toscos Que mais pareciam que estavam com uma máscara de gás E eram coloridos Tinham rosa, verde e azul Eles sim chegaram a aparecer em Power Rangers Turbo Às vezes ele é o monstro do dia Uma monstra do dia E quando o general devastador, Havok Que na versão original ele era tipo um professor de vilania Na versão americana Ele virou o irmão de Divatox Então quando ele dá a nova base para Divatox Que é igual a Barbarian lá do Carranger Vários mineradores, eles são chamados de mineradores Eles têm o mesmo visual dos Whampers Mas depois que o Havok é derrotado Volta a ser apenas os Piranha Trons E já que a gente está falando assim do pessoal da Divatox Temos que falar dos subordinados Primeiro nós temos o Havok Que no original ele que era o verdadeiro líder dos Bozox Não era a Zonete Temos também o Elgar Que ele era meio que sobrinho da Divatox E aqui ele era o alívio cômico Ele estava sempre apanhando Fazendo... Fazendo... Fazendo atrapalhadas e tudo mais Já o Zé Molda O Zé Molda, uma coisa assim Zé Molda lá De... E de Carranger Era... Só o visual dele era muito mais macabro Asqueroso Ele tinha uma expressão realmente maligna E ele aparecia sentado em cima de um jarro voadoro Não me pergunte qual que é a lógica disso E o Grote e o... Carinha lá que eu esqueci o nome Do Power Rangers Turbo Novamente Deixem nos comentários Eles... Não... Ah, lembrei É o... Se não me engano o nome dele é Porto O Grote e o Porto Eles são praticamente iguais Os dois são os inventores de cada sua equipe E claro Nós temos a Divatox e a Zonete Zonete Ela não era a líder Apesar que muitos planos do presidente Gainamo Giravam em torno de agradar ela Eu falei isso no meu review Isso me incomodou muito Mas ela era apenas uma subordinada ali Que chamava atenção por ser a menininha Bonitinha, mimada Né? Meio apelativa até Pra uma série infantil Enquanto o Divatox Ela já era uma mulher formada Ela era bem mais imponente Ela também esbojava sexualidade Mas sem apelar Apesar de ser também uma vilã Extremamente exagerada Cartoonizada Ela é uma das vilãs Uma das vilãs mais... Que eu mais gosto na franquia Quinto ponto É falar do VRV Master E do Ranger Fantasma VRV Ele chegou em Car Ranger Sim Pra... Com um ar de mistério também Ninguém sabia De onde ele veio Quem ele era Inclusive essa parte Vai ter spoilers Eu vou deixar aqui Se você quiser pular Porque tem mais um ponto depois Mas aqui tem spoilers Que é VRV Ele chega Pra dar alguns conselhos A Car Ranger E dar o segundo robô Pra equipe Lá na frente Depois de tanto mistério Era feito um mistério Sobre a identidade dele Nós descobrimos que ele era Um sobrevivente do planeta Hazard E ele era inclusive O pai do Dapu E como isso foi adaptado Na versão americana Primeiro que eu acho Que ele é um vilão Ele é um personagem Muito melhor Em Power Rangers Turbo Primeiro porque ele vai Pra porrada Ele salvou o Ranger Diversas vezes E ele apenas não chegou Pra ficar falando Um monte de enigma Igual o Mestre dos Magos E depois dá o segundo robô Ele tinha uma importância A gente via ele em ação Claro Depois ele foi esquecido Ele foi mostrado Novamente em espaço Mas ali em Power Rangers Turbo Ele meio que foi esquecido E qual que é a identidade dele? No original Ele era um Hazardiano Um Hazard Uma coisa assim E na versão americana? Então Eu descobri Na verdade eu acho que isso É assunto para outro vídeo Mas algumas especulações Disseram que ele era O pai do Justin Por quê? Porque era um personagem Que quase não aparecia Era só citado Se realmente fosse O pai do Justin Ele podia fazer uma contraparte Da versão japonesa Que era o pai De um dos personagens E como o Justin Tinha uma Uma saga ali Com o pai dele Isso poderia ter sido explorado Como uma adaptação Mas Não foi o que aconteceu Mas isso é assunto Para outro vídeo aí Sexto ponto Que eu gostaria de falar A gente novamente Vai voltar As duas vilões As duas vilãs Da franquia O que é? Zonete Ediva Tox E Elas tinham Irmãs E assim Zonete Ela era Irmã Da Radieta Que ela era Princesa Do planeta Fan Belt Se eu não me engano Porque ela era Radieta Fan Belt Se eu não me engano O planeta se chamava Fan Belt também Ela era uma rebelde Que fugiu do planeta E se uniu aos Bozox Já a Radieta Ela era uma fã Dos Car Rangers Que ela fez questão De vir pra terra Para se juntar A equipe Usando seus poderes De Mahou Shoujo E depois Quando ela descobre Que Zonete Está apaixonada Pelo Red Racer Meio que as duas Se encontram ali E daí a gente descobre Que elas são irmãs Radieta Quer que Zonete Volte Para o planeta deles Principalmente Quando começa A ter problema ali E como que isso Foi adaptado Nós não temos Uma White Racer Em Power Rangers Turbo Porém Alguém que poderia Pelo menos Ao meu ver Ser a contraparte Da White Racer É a própria Dimitria Por que? Não só pela roupa branca E ela fazer parte Da equipe Mesmo que seja Como mentora Um dos primeiros episódios Mostra que Dimitria Ela tinha uma irmã Ela não era A filha única E nunca foi revelado Quem era essa irmã E mais pra frente Quando o Cinturião Azul Que é a contraparte Do Signalman Se encontra com Dimitria Ele fala que Diva Tox E Dimitria Elas tem meio que A mesma voz Ou melhor Tipo como se fosse A mesma frequência De voz Então será que Elas eram irmãs? Será que essa saga Das irmãs A irmã heroína A irmã vilã De Car Ranger Meio que foi Deveria ter sido Adaptada em Turbo E aí você sabe De alguma coisa Ficou ali Só na surdina Quem sabe Eu tenha perdido Quem sabe Depois ou nos quadrinhos Que infelizmente Eu não acompanho Algo tenha sido explicado Mas Tanto que Quando eu estava pesquisando A Diva Tox Quando ela fica Quando ela fica bonita Ela sempre foi bonita Quando ela fica do bem Depois do sacrifício De Zor Num espaço Ela fica com uma roupa Parecida com a Dimitria Então é isso Espero que tenham gostado Sigam os parceiros Que estão aí Fiquem bem Valeu Falou Até uma próxima Tchau Tchau Tchau